Olá, estimados torcedores! Hoje temos a imensa alegria de compartilhar uma notícia surpreendente que chegou até nós após um dia de treinamento intensivo no PSG. O dono do clube, em um pronunciamento emocionante, reservou palavras generosas para o talentoso craque brasileiro Neymar, que merece ser reconhecido por sua dedicação incansável ao aprimoramento e pela plena recuperação física. Este anúncio carrega uma importância monumental para a carreira de Neymar, pois, de acordo com os relatos do jornal, o presidente do clube destacou sua confiança total no camisa 10, que se torna a única esperança da equipe neste momento, especialmente após a partida de Mbappé, um jogador essencial para o time. Essa declaração revela o verdadeiro significado que Neymar possui para o PSG, destacando sua jornada enfrentando desafios, cobranças e lesões, mas também enaltecendo sua motivação e responsabilidade com o apoio explícito do presidente. Com a confiança expressa na capacidade do craque de liderar o time rumo ao sucesso, Neymar recebe uma dose extra de motivação para mostrar todo o seu potencial. A saída de Mbappé eleva a necessidade da contribuição e protagonismo de Neymar nas partidas. Esse incentivo e apoio por parte do dono do clube destacam a importância indiscutível do craque brasileiro para a equipe, proporcionando-lhe a oportunidade ideal para mostrar suas habilidades e conduzir o PSG a grandiosas conquistas. Como canal de informações, reiteramos que estaremos atentos e prontos para trazer mais atualizações sobre o desempenho e os próximos passos de Neymar no PSG. Sem dúvida, podemos esperar grandes emoções e um papel fundamental do nosso querido jogador brasileiro. Até a próxima atualização!